Olá vamos falar agora do nosso lançamento aqui tá gente é não é o vidro de parafuso não hein é aqui é um é as cargas de RF tá bom gente com suas N configurações aqui ó a gente tem os vários perfis de alumínio né de acordo com a potência e capacidade de frequência e potência né mas o que limita o tamanho aqui é a potência e qual que é a vantagem aqui ó é são cargas de RF aqui aqui já foi até 3gb 2gb depende da sua necessidade tá e com ele potência diferente ó essa aqui potência de 150 watts nós temos essa versão que perfil mais baixo de 250 watts tá tem uma versão também de 100 watts ou 150 watts desejar e essa outra versão aqui ó de 250 watts com outro tipo de perfil tá todos com conector N ou HF depende da encomenda padrão é N tá que nós estamos estamos enviando aqui tá outro modelo aqui de 250 watts aqui uma versão de 100 watts aqui ó com o conector aqui UHF tá e o nosso lançamento aqui ó vai ter na versão de 30 watts 50 watts 80 e 100 watts tá é uma carga aqui para compacta aqui para uso contínuo também ó sem essa aqui no caso aqui é 100 watts tá ó e tá em teste aqui ó a curva de resposta aqui né o return loss dela aqui ó tá dando aqui para o M1 aqui ó 19 db em 480 megahertz tá bom gente é isso aí ó e você também lançamento logo aqui em breve daqui um mês mais ou menos uma carga de 500 watts de alta performance também tá bom gente é um produto aqui um produto de alta qualidade ao desenvolver para nossa engenharia aqui já temos já mais de seis anos de mercado tá com produtos de alta tecnologia para desde o rádio amador px px uso profissional né e para sistemas de telecomunicações sistemas de celulares aí tá e é isso aí gente é um prazer aí poder ajudar tá agradeço aí você perder um pouco do seu tempo em ver nossos vídeos tá e gostou aí ó inscreva-se nosso canal aqui embaixo aqui ó tem sempre novidades para linha de rádio comunicação e sistemas de telecomunicações sistemas celulares tá bom é isso aí ó produto de alta qualidade feito para durar aí 100% testados né nossa engenharia aqui tá é isso aí e qualquer dúvida aí deixa sua pergunta no campo de perguntas aqui ó será um prazer em poder ajudar tá e aqui embaixo a gente vai colocar os links dos canais de venda onde você vai poder poder comprar né adquirir os produtos com alta qualidade né ou pagamento direto né ou no cartão aí o boleto se desejar tá bom gente é isso aí ó muito obrigado aí um abraço aí e até a próxima aí valeu aí tchau tchau a carguinha pode ser usada assim também ó o calor sai para cima aqui é isso aí um abraço até a próxima aí muito obrigado hein tchau tchau